Pessoal, bom dia! Vamos falar das manifestações de ontem, porque a gente tem um assunto para tocar nisso ainda, que é a repercussão na imprensa das manifestações de ontem. Essas notícias foram sugeridas pelo Vitor Schwim e pelo servidor público do Ancapistão. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se gostar do nosso conteúdo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, vocês sabem, ontem houveram enormes manifestações em várias capitais do Brasil. Eu mesmo participei da manifestação aqui no Rio de Janeiro, lá em Copacabana. Tinha muita gente, eu fiquei assustado com a quantidade de gente, tive dificuldade para chegar lá, porque estava tudo engarrafado, estava uma confusão danada, porque tinha realmente muita gente. Muito mais gente do que eu esperava que tivesse nessa manifestação. E vocês sabem, eu não preciso esclarecer isso para vocês, se vocês acompanham o meu canal, vocês sabem disso. O motivo de eu ir nessas manifestações é justamente por ser contrário a dois tipos de ditadura que nós estamos vivendo aqui agora. Primeiro, as medidas de restrição que são absurdas e não fazem sentido nenhum. Essas medidas não ajudam em nada na Covid e atrapalham a vida de todo mundo. E segundo, a ditadura do STF. A gente está vivendo aqui no Brasil um autoritarismo absurdo do judiciário, que é uma coisa absurdamente sem sentido. Hoje em dia, o STF toma as decisões mais estapafúrdias do mundo e obriga todo mundo. Para deixar claro de uma vez por todas, eu não sou a favor de governo, de intervenção militar, de uso de força. Não se resolve essas coisas com força. Se entrar exército lá, é pior ainda. Só piora a situação. A solução nunca é a força. A solução é você se conscientizar e sair do esquema, e deixar de seguir o Estado, prestar atenção na coisa correta. Se o Estado é uma entidade maligna que está fazendo coisas erradas, você deixa de seguir o Estado. Evidentemente que as decisões do Estado ainda me influenciam. Por mais que eu seja narco-capitalista, eu fui proibido de ir à praia. Vocês viram ainda a praia sendo tirada da praia por guardinha. Isso me afeta. Então, eu não quero isso. Então, certamente, mesmo não concordando com o governo em geral, eu vou apoiar o Bolsonaro. Claro que, lógico, é o cara que está fazendo a única, é o único político que está com a posição correta nesta pandemia. Eu não vou ser maluco de negar o meu apoio neste momento, que eu estou favorecendo quem? Lula, Dória, Amoedo, esses babacas que querem trancar todo mundo em casa, proibir pessoas de fazer coisas, de sair de casa. Nunca que eu vou fazer isso. Podem me chamar do que for. Eu não vou me calar. Então, neste momento, liberdade vale muito mais até do que a minha reputação, se você acha que isso fere a minha reputação. Pois bem, as manifestações foram muito grandes, como eu falei. Foram realmente enormes. E o mais impressionante foi que a imprensa não falou nada. Não se viu em jornal nada. A CNN, se não me engano, falou rapidamente, mas usando esse mesmo tom aqui do globo. Tem atos contra e a favor do governo. E aí você vê aqui, eles pegam aquelas fotos que tem relativamente pouca gente, coisa e tal. Tem algumas aqui um pouco maiores. Aqui na Amazonas estava grande, aqui a carreata, coisa e tal. Mas, de qualquer forma, mesmo eles escolhendo as fotos que tem menos gente nas manifestações do Bolsonaro, quando bota a manifestação do resto do pessoal, olha só, é meia dúzia de gato pingado, meu amigo. Não tem ninguém lá. É impressionante. Está vendo? Escolhe umas imagens que realmente não tem nada. Goiás, coisa e tal. Eu vou mostrar o ponto aqui, central, que eu acho o maior absurdo. É esse aqui. Olha só. Botaram do Rio de Janeiro. Não, grande coisa e tal. Vocês viram o meu vídeo. Vocês viram o meu vídeo ontem. Eu estava lá ontem. Não estava passando carro nesse lado de cá. Vocês viram isso. Eu estava lá, mostrei para vocês, eu andei com câmera lá para tudo quanto é lado. Estava totalmente fechado as duas pistas da Avenida Atlântica. Estava muito maior o comprimento. Estava indo quase que do posto 5 ao posto 4. A gente passou lá filmando. Estava muito maior do que isso aqui. Eles devem ter pego essa imagem aqui no iniciozinho da parada. Quando começou ainda estava aumentando o número de pessoas. Foi marcado para 10 horas. Mas a gente sabe que no Rio de Janeiro, tipicamente, a manifestação começa a ficar grande mesmo. meio-dia. Então, eles devem ter tirado essa foto aqui 10 horas ainda. Que tinha relativamente pouca gente. Vocês lembram? Não estava passando carro desse lado de cá. A polícia fechou. Teve que fechar toda a avenida. Porque a manifestação estava realmente muito grande. Então, eles estão pegando. Pegaram aquelas fotos que mais atrapalham. Ele bota do outro lado. Bota o pessoal protestando contra Bolsonaro. Três pessoas. Três pessoas fazendo arte cruzinha na praia. É como se Bolsonaro fosse responsável pelas mortes do Covid. Uma coisa que não tem lógica nenhuma. Meia dúzia de sindicalistas lá no Rio Grande do Norte. E aí, de novo, meia dúzia de pessoas subindo ali na escadaria do negócio para fazer força. E quando pegam São Paulo... Cara, em São Paulo estava gigante lá na Paulista. Tinha muita gente lá. Pegaram uma fotozinha aqui que não mostra muita coisa. Não dá para ver o tamanho da manifestação. Enfim, normal a imprensa sentiu o problema. Eles perceberam o problema que eu venho falando sempre. Eles não conseguem mais, como já conseguiram uma época, como já conseguiram no passado, impor a vontade ideológica deles, impor a estratégia deles política. E estão ressentidos com isso. Estão vendo que a coisa não está caminhando no sentido que eles gostariam. Aqui tem também a visão da Gazeta do Povo. Mas a Gazeta do Povo é mais isenta. Tanto que fala claramente que teve atos pró-presidente, pró-Bolsonaro, em São Paulo, Brasília e várias outras cidades. Isso aqui é mais honesto. Porque comparar essas manifestações enormes de ontem com essa coisa de meia dúzia de pessoas aqui, com um monte de cruzinha, querendo emplacar uma narrativa que ninguém compra, de que tem responsabilidade de mortos nisso daí, não faz sentido nenhum. Então, no final das contas, aqui, três pessoas na praia com cruzinha. Ah, vai se ferrar, né? Comparar essas duas coisas, dizer que teve protestos contra e a favor, não. A Gazeta do Povo foi mais honesta. Teve protestos a favor do Bolsonaro só. Teve meia dúzia de artistas fracassados que resolveu fazer, de sindicalistas que resolveu fazer alguma coisa, mas felizmente esse pessoal já está se recolhendo a sua insignificância tradicional. É que no Twitter do Leandro Ruschel, o pessoal colocou as imagens da manifestação de ontem. Realmente tem bastante coisa lá. Foi muito grande. Eu já fiz um vídeo mostrando para vocês vários desses vídeos que o pessoal mandou, as fotos que o pessoal mandou. E, no final das contas, é isso daí. A imprensa calou, ficou calada. Mas não tem problema, não, tá? Não tem problema, porque, embora a imprensa esteja calada, no final das contas, eles perceberam. Todo mundo viu. É o que eu falo. É a beleza. Não adianta a Globo não tocar nesse assunto, falar que é mentira. Eu vi gente aqui no Coisa do Ruschel, né? Tinha gente chamando. Não, isso daí é manifestação contra a Dilma de 2015, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não é. Vocês viram. Eu estava lá, eu estava filmando ao vivo, não filmei ao vivo, porque é impossível eu filmar ao vivo nessas manifestações. O celular não dá banda. Muita gente junta com o celular. Mas eu gravei tudo ali na hora, cheguei lá, vocês viram eu passando lá. E não, eu estava gigante ontem. Eu acho ainda que a manifestação contra a Dilma, em março de 2015, e depois uma que teve também no início de 2016, foram maiores. Tinha mais gente, sim. Não vou enganar, não. Essa não foi tão grande quanto aquela, mas foi quase do mesmo tamanho. Foi muito grande. Foi muito maior do que vinham essas manifestações em alguns dias que a gente teve aí pra trás. Então é isso daí, minha gente. Só pra complementar esse assunto, como a gente esperava, ninguém noticiou nada. A imprensa vai sentar em cima dessa informação, porque, lógico, não vai de acordo com o interesse deles. Eles não têm como dar um spin positivo nisso daí. Vão reclamar que há em aglomeração e não sei o que lá e não sei o que lá. Esquecem que o motivo da manifestação foi justamente porque essas pessoas estão convencidas de que está havendo um exagero nessas medidas contra a pandemia. E está. É um fato. Eu não posso falar muito aqui no YouTube sobre o que eu penso da pandemia. Vocês sabem. Porque, no final das contas, o YouTube não gosta da minha opinião sobre essa pandemia. Mas eu vou fazer um vídeo lá no Rumble. Vou deixar o link na descrição. Não esqueçam de, de vez em quando, dar uma visitada lá pra ajudar a gente lá no Rumble também. Muito obrigado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.